Oi, oi, tudo bem? Esse é o Veda 15 e essa é a Yatchan Tá azul aqui no meu cara, ó Tá azul? Por que que tá azul no meu cara? Porque eu peguei a caneta azul e comi a caneta azul Goli, 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 goli Não sei o que que é até hoje, que é esse goli, goli Mas ela vem falando goli, goli Veda Veda 15 É sobre seriado Eu postei no Facebook, né, pra vocês me darem sugestões Seriado Me falaram Game Strong, Teen Wolf, Two and a Half Men, Pretty Little Light Que não é uma coisa fácil de falar Falar devagar, pausada mesmo Pra quem não tinha nem resposta quando postava alguma coisa Faça comentários aí pra todas as coisas Muito obrigada, quem comentou De todos Olá, assisto Nenhum Menos por cima, Teen Wolf Man e Pretty Little Liars Teen Wolf nunca comecei Game of Thrones eu comecei Mas sempre tem alguém que... Alguém não Alguma coisa Que me impede de continuar assistindo Sei mais ou menos por cima de Teen Wolf Man e Pretty Little Liars E vou dizer o que eu acho Acabou? Nossa, achei que eu não fingi Pretty Little Liars Eu vou assistir até o final da segunda temporada Foi muito que eu parei assistir porque eu tava adorando A minha mãe também tava assistindo Mas eu acho que eu parei porque... Eu acho que eu comecei a fazer alguma coisa E aí eu acabei assistindo e não consegui assistir Eu procurei na internet pra saber quem que era a... Diz que não era a Alison Que era a minha mãe gêmea Mas eu sei se é verdade porque eu não comecei a assistir São cinco amigas Uma delas supostamente morre E as outras quatro são suspeitas De ter assassinado ela Porque ela supostamente foi assassinada Quando as cinco estavam juntas E elas são suspeitas E aí elas começam a receber mensagens anônimas Não é bem anônimas, né? Com mensagem e no final escrito A Assinado A E o nome da venda que morreu é Alison Oh my god Resumindo tudo Quatro suspeitas Uma supostamente morta E uma pessoa mandou mensagem anônima Com a inicial da pessoa morta Two and a half men Assim, eu não assisti seguido assim o seriado Os episódios, os episódios, os deputados Tinha picadinho Falei de assistir assim que eu soube que o Charlie morreu Saiu o Charlie e entrou a chocante Eu nem tive jeito de assistir Porque a gente entrou ele e ele saiu o outro Porque eu vou falar do outro O outro era a alma do seriado E ele simplesmente foi embora Como Game of Thrones e Teen Wolf Eu não assisti Eu não tenho a mínima ideia de como é Qual de outros seriados que eu assisto Diários do Vampiro Creio que muita gente assiste Diários do Vampiro Sobre a Nina sair do seriado Sinceramente adorei Que o bicho é sonso A Helena não gosta da Helena De verdade Não gosto Porque ela é muito sonso Agora se a Helena tivesse morrido E tivesse ficado a Catherine Eu ia ficar chateada de sair o quê? A Nina A Helena morreu de vez Trilhões de vezes Quatro milhões de vezes Mais legal que a Helena Sobre ela ser a protagonista Como é que vai sair a protagonista E continuar o seriado Não precisa de Helena Quando você tem Damon e Stéphane Porque pra mim o que interessa É o Damon A Stéphane pode sair Também que eu não tô me ligando Ficando o Damon tá tudo bem Sobre quem vai ficar com o Damon Eu posso muito bem ficar com o Damon Se você é um produtor brasileiro Da equipe Dos produtores Do Diários do Vampiro Olha só Pode me chamar Pode me chamar Para fazer par com o Damon Né Minha pronúncia não é muito bonita Eu posso ser a mudinha A namorada muda dele Que ele vai transformar em Vampira Que daí ele vai ficar lá E ele vai aprender a língua de sinais Pra poder conversar com ela E vai mostrar que é uma mudadeira Porque ele aprendeu a língua de sinais Pra conversar com a namorada muda Que ele transformou em Vampira Que ele ama demais Mas que eu amava a Helena Posso ser uma híbrida Posso ser uma híbrida também Uma híbrida da budinha Entendeu? Mas que o Damon ama Que o Damon vai aprender A falar língua de sinais Pra poder se comunicar com a mudinha Entendeu? E aí eu vou me aperfeiçoando No inglês E aí o que acontece? A mudinha fala Olha Que linda a história de amor No final Perfeito Parabéns Outro seriado que eu assisto também É Was it a pull a time? Não sei se essa pronúncia Mas essa pronúncia Que significa Era uma vez Se você não assiste Ele é em cima da história da Branca de Neve Cada temporada É Em uma história da Disney Porém Dentro da Branca de Neve Ah eu não vou contar Não mentira Eu vou contar assim Se você não assistir o seriado Você vai receber um pequeno spoiler agora Ok Não quer assistir? Pula o vídeo Quer assistir o spoiler? Assiste o spoiler Pra fazer esse seriado Que é muito legal Ele mostra porque Que a rainha é má Mas isso ele mostra Vai mais pra frente E no começo do seriado É assim A rainha má Lançou um feitiço Na Na Branca de Neve Não na Branca de Neve No reino da Branca de Neve E aí Quando a Branca de Neve Teve o neném O feitiço já tava tomando conta do castelo E aí O pai de Vinóquio Fez um guarda-roupa Que ia transportar Elas pra um outro mundo No caso Um nosso mundo Transportar duas pessoas No caso Ela iria grávida Antes do neném nascer E o príncipe junto com ela Duas pessoas Mais três No mesmo tempo Mas aconteceu O neném dela nasceu E o Tiozinho lá Do Pinóquio Colocou o Pinóquio E A filha dela Que chama Emma Dentro do Guarda-roupa Pra transportar Fizeram pra esse mundo E aí eles foram pro orfanato Ela cresceu no orfanato E quando ela fizesse 28 anos Ela teria que Salvar Todo mundo Eu não vou contar mais Tá bom? Maldição da rainha má Era o que? Era tirar todo mundo Do reino encantado E trazer pro nosso mundo Pra uma cidade Que não tem como sair Não entra ninguém Que não seja De histórias encantadas E não sai Ninguém da cidade A Branca de Neve Não é mais casada Com o príncipe E ela não sabe Que ela é Branca de Neve Ele não sabe Que ele é o príncipe A rainha má Só a rainha Sabe Tem a memória De que ela é uma rainha má De que todo mundo Que tá ali É alguma coisa Dos contos de fadas Ela era a rainha má Do reino Na cidade Que é a Starbrook Ela é a prefeita Porque ela manda Nas coisas Tudo Todo mundo se conhece Todo mundo sabe Que se conhece Porém não sabe Como se conhece Como se conheceu Só sabe que se conhece Assiste lá Que é muito legal E por fim Gossip Girl A minha favorita De todos os tempos Sou a The Best Na minha vida Era a Blair É óbvio Eu amava Cher Eu estava aqui assim Eles eram legais As partes É sim Para de bater o pé Para mim Se eu estou falando Que a Blair E o Chuck Eram os The Best Eles eram os The Best Para de olhar assim Para mim Afinal Eu vou colocar Alguns pedacinhos Do The Best Que eu estou viciada De fazer esse bagulho De The Best De alguns dos seriados Que eu citei aqui agora Hum Eita Vai Eu acho que Que não sei Que é só se jogar Nas coisas Espero que vocês Estão gostando Do vídeo de hoje Fica agora Com o The Best Que eu estou super viciada Em fazer Dos meus Suriados Suriados Gossip Girl E o Ghost Girl Foram só a Blair E a Regina A Regina é a Ivok A Rainha Má E eu amo ela Cause two can Keep a secret If one of them Is dead Did you miss me? It's a mortality My darling Gossip Girl here You're one and only Source into The scandalous lives Of Manhattan's elite You know you love me XOXO Gossip Girl Not everyone Wants to be Blair Waldorf Not everyone can Three words Eight letters The Queen is dead Long live The evil Queen I shall destroy Your happiness If it is the last Thing I do Mirror mirror On the wall I don't want To kill you Sorry I'm late Vocês sabem Que me adoro Beijinhos A garota do blog That's right You're presupuesto A sede What about my